Vai pro YouTube ou como é? É campeão. Vocês estão botando isso no YouTube? É. Vai lá que você vê. Eita, tu famoso. Tá no YouTube. Se quer ficar famoso, vai pra Globo. Calma, deixa lá. Deixa lá na Globo. Tá gravando. Não tá pegando vocês, não. Não tá pegando o tabuleiro. Tá pegando o tabuleiro. Não, mas você quer o tabuleiro, não quer a macacada, não. Deixa eu ver se ele vai dar uma pedrada pra mim. Pedrada pra mim. Não rio, não rio, não rio. Boa algum, amor? Aí pega a bola aqui na cabeça de um aí. Eita lá, na quadra lá, ó. Dá um meio de campo lá. Lá tá tudo morrendo. Mas mesmo lá, depois dá um chutão, é a bola. Aí, tá bom. O moleque desse chute, o outro é a bola. Três. Vai pegar aí, que vai pegar três. Você acha que acaba logo o tabuleiro? Aqui é o próximo. Dare né? O Ulrichismoiral? T prep Trocadinho? Vem passar por aqui. Vem fazer com os tempos doelho. Tô com o 4 e tá com o 3. Vai pegar o Lachute. Vai pegar ovelhão. Tá bem. Vem pra mover aqui. Olha울 Wadll também. Defesa do pôrzinho pra pé. Olha só o coro. Vou fazer aquele chefe comigo pra dar uma olhada. Você não jogou pra Valdir, já hoje? Quem? Muito fraquinho. Você não jogou pra Valdir, já hoje? Dizem que vem jogar pra Valdir. Valdir, isso bem é isso que você tá jogando a ele. Que tá jogando a você. Tá legal essas cadeias do bar, né? Vamos tirar tema aqui, gente.